Eu tomo bastante banho. Isabelle, ontem, esses dias aí não tomou banho, né amor? Ficou sem tomar banho. Você falou que não tomou banho. Ela falou que não tomou banho. Meteu essa. Tu falou, hoje eu não tomei banho. Eu falei, é sério? Falei, vai tomar banho. Ela falou, é. Aí ela riu, ficava rindo na minha cara. É o quê? Ah, agora é fácil, né? Falar meus podres. Você falou pra mim, você mentiu pra mim? Você mentiu pra mim, Isabelle? Você mentiu pra mim? Eu não tô querendo que eu tava falando isso. Não, você mentiu pra mim? Você tá falando isso? Você mentiu pra mim? Não, eu não menti. Não tomou banho. Beleza. Vem cá. Não, eu não quero papo. Mas ela é cheirosinha, gente. Um beijinho. Não. Um beijo. Não. Ela fica vazando meus podres na live. Acho engraçado. Peguei um diazinho que ela deslizou. Ficou putaça. Tô brincando, rapaziada. Ela toma banho todo dia. Não é, amor? Mentiroso. Parece que você tá tossindo menos aí, não é? É óbvio que eu tô. Nasci pra morar aqui. Só falta... Falta me recursos. Ah! Respect! Porra, o cara não tem visão, mano! Por que está tão sério? Quem irrita mais o outro, ele me irrita mais. Ah, é. É, né? Você me irrita muito. Eu, eu, eu te irrito. Você me irrita muito. Te irrito, é. Pelo menos eu, quando eu irrito ela, eu tenho um motivo. Ela não. Ela tem que adivinhar. Parece que eu falo a coisa que me deixa nervosa, às vezes. Eu? É. Óbvio. Eu gosto de ver ela nervosa. Ah, mano, é isso. Quem me irrita mais? Quando eu gosto da pessoa, eu gosto de provocar, de irritar. Incrível. Eu devo ter algum problema mental. É, você quer que eu acabe com o mental deles? É. Você quer que eu destrua o dia dessas pessoas que estão contra? Sim, quero. Eu gosto disso. Você quer que eu faça eles ficarem putos? Inconformados? Exato. Malucos? Exato. Estão muito loucos. Você é bem tóxica, viu? Se a Red estiver vendo isso aqui, é banho na sua conta, lá no Brasil. Ah, é? É. Estão muito loucos. E o que é inf o outro? Ah, eu te dei, o cara te atuou WPGP Very good Brasil loves you Esse FF barra interrogação é bem chato, né? É muito FF? E dali? FF? Parabéns, amor, você criou o monstro Need is horrid, stop typing Sorry, my bad Mas velho, você tá criando o monstro O FF interrogação é muito mais tóxico que Biribiri É muito mais legal Como é que dá pra ficar perguntando FF? Não, tô perguntando pros caras Não tô xingando ninguém Só tô perguntando se eles vão dar FF Que eu tenho que levar meu cachorro no Jiu-Jitsu Open Thanks Saving time Gangplank, não joga como você tá bom Você camped Você tá camped Insane Corri So good Trolei nada Vou matar ele, hein Morri Trolei Trash Tiltado ele tá Cora Eita Ah, f*** Eita Caralho maximize Cora Ah, caralho! Aí o Pyke jogou, hein? Porra! Ah, eu joguei mal, mas ele jogou bem pra caralho, eu achei. O que esses caras fizeram agora, hein, mano? Mano, o Pyke tá muito forte, velho. Ah, cara, de novo, cara! Aí você volta e a gente ganha. Eu acho que eu sou só o amonete da sala. Sim. Ah, mas calma aí, não matou três? O Akashé ressuscitou um. Oi? O Akashé ressuscitou um, porque ele matou um cara. Ahn... Vamos... 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 Bairro! F pinta. Fiminha, cara, vai ficar quente de morrer, velho. Oi? Se fosse eu, deixa você ficar quente de morrer agora. Será? Ah, não, vou ganhar. Tô com fome. Quer comer uma pizza. GG. FF. Só tem que ficar aqui, né, velho? Não tem jeito. É... Obrigado.